Grande aniversário exclusiva Castor Itajaí. 14 anos de excelência em produtos e atendimento. Os melhores preços e condições imperdíveis em produtos de alta qualidade. Confira algumas promoções. Conjunto Box Casal Espuma Densidade 33, apenas R$ 1.699 à vista. Conjunto Box Molas Queen, apenas 12 vezes de R$ 199,90. Na compra você ganha dois travesseiros de fibras. Não perca no aniversário da exclusiva Castor Itajaí. Toda loja com até 45% de desconto. São diversos modelos e tamanhos para você encontrar o colchão dos seus sonhos. Exclusiva Castor Itajaí, ao lado do mercado público.